Tudo que o país está vivendo agora, alguns atletas também que estão na Olimpíada estão sofrendo bastante, eu já passei por isso, eu sei como é, como estão criticando o Neymar, mas eles não entendem que é uma seleção, é uma equipe, ele não joga sozinho, a Joana Maranhão, acho que as pessoas teriam que apoiar mesmo na derrota, porque a gente dá o máximo, a gente doa a nossa vida para isso.